Sábado, 23 de dezembro, bom dia. Depois de vários anos de retrocessos e melancolia, teremos uma virada do ano de desafios e alguma esperança. A conjuntura brasileira mudou nos últimos meses. Os responsáveis pelo golpe de 2016 ainda controlam o poder, político, econômico, midiático, mas agora sofrem desgaste popular profundo e começam a viver divisões graves. Foram incapazes de aprovar a contrarreforma da Previdência, apesar dos rios de dinheiro oferecidos aos parlamentares. Já não se entendem no STF. Seus candidatos à presidência não decolam. O que fazer nesse novo cenário? Outras palavras têm defendido a proposta dos referendos revogatórios. É hora de dialogar com a revolta da população, de desafiar a maioria conservadora no Congresso Nacional, de anular por democracia direta as leis malditas aprovadas por um governo e um legislativo ilegítimos, cuja aprovação não passa de 5%. Até 15 de janeiro estará pronto um site que ajudará a formar e alimentar comitês populares pelos referendos. Em 2018, a participação política pode ir muito além de escolher um candidato. E certas ideias perigosas podem unir apoiadores de diversas candidaturas. Mas os referendos revogatórios são apenas um primeiro passo, ainda defensivo. Eles nos libertarão do golpe. E então, o que fazer? Outras palavras, prepara-se também em 2018 para debater um novo projeto de país. O tempo de Temer é a agenda de horrores, mas o período anterior, a primeira tentativa de superar 500 anos de governo das elites, demonstra a insuficiência e os limites das mudanças parciais. Num próximo período, vai ser preciso ir muito além da inclusão das maiorias. Será preciso questionar as estruturas de uma sociedade marcada até hoje pela colonização e pela dualidade Casa Grande-Senzala. Escolhemos reforma tributária como o primeiro tema do nosso esforço para debater um novo país. Entrevistamos um personagem especial. Paulo Gil Introini é auditor da Receita. Foi durante vários anos presidente do Unafisco, um sindicato raro que sabia combinar luta reivindicatória com projetos de transformação social. Paulo participa atualmente da Rede Justiça Fiscal e da Plataforma Política Social. Lá, é um dos coordenadores de um projeto de reforma tributária para o Brasil contemporâneo. O trabalho estará pronto em maio. Na entrevista a Outras Palavras, Paulo Gil expõe as bases essenciais dessa proposta. O Brasil precisa de um choque de direitos. Não será possível falar em democracia enquanto, por exemplo, as periferias conviverem com rios fétidos, muitas horas diárias perdidas no trânsito, filhos mortos pela polícia, saúde e educação de terceira categoria. Ou enquanto o país não for interligado por uma rede pública de trens de passageiros e não encarar o desafio de despoluir seus rios. O discurso neoliberal, repetido pelos jornais todos os dias, assegura que se trata de tarefas impossíveis, pois não há recursos. O trabalho que Paulo Gil coordena demonstrará o contrário. Não somos o país da carga tributária mais alta do mundo, como dizem alguns. Somos, sim, uma nação em que a maioria paga impostos demais e os ricos quase não contribuem. Alguns dados do estudo. Entre as famílias com renda superior a 320 salários mínimos, a carga tributária é de apenas 5%, ou 2%, no caso de serem empresários. Enquanto isso, cada brasileiro paga, na conta da energia elétrica ou do celular, uma alíquota de ICMS de 25%. A plataforma política social mostrará, por exemplo, que é preciso tributar, como em todos os países civilizados, os dividendos que os capitalistas recebem sobre seu capital, hoje isentos de tributos. Só aí seria possível arrecadar 100 bilhões de reais, quase todo o déficit primário da União em 2017. Proporá também ampliar as alíquotas de imposto de renda, porque hoje quem ganha um milhão de reais por mês paga os mesmos 27,5% de quem ganha 4.600 reais. Defenderá a tributação das grandes fortunas. Lembrará, e aqui entra uma grande novidade, que o nosso sistema de impostos ainda baseia-se na dinâmica do capitalismo fordista, por isso deixa praticamente isenta a grande fonte atual de acumulação de riquezas, que são as movimentações financeiras. A reforma tributária é essencial, por fim, para quebrar um grande mito. Não, não é preciso eliminar direitos previdenciários ou trabalhistas, nem privatizar a Petrobras, o Banco do Brasil, a Eletrobras e os nossos rios. Não, o Estado não quebrará se deixarmos de fazer as contrarreformas, porque, sim, é preciso e é possível cobrar impostos de quem pode pagar. No mundo moderno, a Revolução Francesa foi o momento em que se tirou dos nobres, das cortes, dos que julgavam ter sangue azul o privilégio de não pagar impostos. No Brasil, essa revolução atende pelo nome de reforma tributária, e por isso é tão importante compreendê-la. Fique com a entrevista de Paulo Gil, é nossa mensagem de fim de ano a você. Outras palavras entrem em recesso hoje. Volta dia 8 de janeiro para um ano intenso de eleições e de luta social, pelos referendos revogatórios e por um novo país. Será um prazer estar em sua companhia. Boas festas, boas reflexões de fim de ano. Força e sorte para todos nós em 2018. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma